Olha, 10 anos no mercado, a pronta entrega, a configuração que você está querendo comprar. Você passa aqui na Iambiquara, domingo a domingo está aberta a loja, é isso? Então, de domingo a domingo. Então, você como bom brasileiro, deixou para a última hora. Não tem problema, você vai chegar aqui, tem a pronta entrega, leva na hora. Vamos dar exemplo de preço já? Vamos. Começar com o Duron 700 com 128 de RAM, HD de 20, multimídia, modem, monitor de 14, R$ 1.189. Ou se quiser. Uma mais 24 de R$ 72,80. Então muda, vamos falar de Pentium 3 agora. Pentium 3 1.1 GHz com 256 de RAM, HD de 20, multimídia, modem, monitor de 15LG, R$ 1.569. Ou... Uma mais 24 de R$ 95,67. Aí você pergunta, será que ele tem a pronta entrega Pentium 4 1.5? 1.5 com 256 de RAM, HD de 20, placa de vídeo de 32 off-board, multimídia, modem, monitor de 17LG, R$ 2.049. Ou... Uma mais 24 de R$ 124,57. Pronto, tem a pronta entrega e ainda tem mais. Se quiser a configuração com DVD, pode? R$ 99,00 a mais você leva em vez de CD ou DVD. Pronto. Windows, pode pesquisar preço à vontade? O melhor preço do mercado está aqui. E você vai ter também assistência técnica. Tem técnicos treinados, você está vendo o laboratório, tudo isso você encontra. Aqui na Iambiquaras, há 10 anos no mercado. A Diagonal tem tudo em informática e você sabe que vai pesquisar preço e vai comprar. Domingo a domingo aberto, é isso? Aberto de domingo a domingo. Esperando você na Alameda dos Iambiquaras, 1426, estacionamento aqui na loja. Para informações, qual o telefone? 5, 5, 3, 3, 2, 9, 9, 6. E agora tem o plantão telefônico, na parte da manhã até as 8 e meia, das 7 às 8 e meia. E à noite até as 20 horas, das 18 e 30 até as 20, é só você ligar.